Sei que meu Jesus não venho em vão Venho pra mostrar o caminho à direção É só olhar pra cruz e ver ali Quanto sofreu o Salvador Para de chorar, enxuve as lágrimas Tire essa tristeza do seu coração Sua vida vai mudar Basta crer e receber o Salvador É Jesus, vida em mim Alegria de viver Pare de chorar Existe uma esperança pra você É Jesus, vida em mim Alegria de viver Pare de chorar Jesus, vida em mim Alegria de viver Pare de chorar Existe uma esperança pra você É Jesus, vida em mim É Jesus, vida em mim Alegria de viver Pare de chorar Jesus, vida em mim 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 O que é isso?